Receba agora a Palavra de Deus Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 começa assim, olha E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém? Olhem para mim, não dá para continuar andando com a cabeça do passado Não dá Não pastor, não dá, mas a Palavra de Deus é a mesma desde quando ela foi dita Concordo com você Só que tem um porém irmãos As coisas se renovam Amém Jesus? A vida já não é mais igual a outra Certo? Do passado Hoje você tem uma vida diferente Então o Senhor Ele começa dizendo o seguinte Primeiro Tem pessoas que hoje estão aqui no Evangelho Mas a cabeça delas está lá em 1902 Você tem que renovar irmãos Você tem que mudar Eu concordo que o Evangelho Ele continua sendo o mesmo Mas alguns anos atrás E eu ainda peguei uma partezinha disso no Evangelho Televisão Era coisa do capeta Assistir televisão Você não ia nem para as laterais do inferno Você ia para o meio dos quintos dos infernos Entendeu? Rádio Era a caixinha de Satanás Bom, e hoje irmãos? A maioria das igrejas tem programa de televisão Não diria todas, mas a grande maioria Amém Jesus? E você sabe que da nossa igreja É a menina dos olhos da igreja É o evangelismo em massa Programa de rádio Se não for todas Pelo menos 99,99% Tem programa de rádio E falam da palavra de Deus Então o Senhor, ele diz Não vos conformeis Com este mundo Você não pode se conformar Em todas as áreas da sua vida Com aquilo que o mundo te apresenta O Espírito de Deus Ele te dá a vitória Amém? O mundo te apresenta A derrota O fracasso O mundo diz para você que não dá Que você não pode Que não tem condições O mundo quando aparece um desafio Ele diz para você que antigamente era diferente Ele diz Não vos conformeis Com este mundo Mas Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Eu tenho que ter a minha cabeça, irmãos A cada dia transformada A cada dia transformada Os meus pensamentos Eu não posso ficar com pensamentos Lá do passado Você como filho Teve uma criação do seu pai Você não cuida E não criou os seus filhos Como o seu pai te criou E os seus filhos Não vão criar os filhos deles Como você os criou Amém, Jesus? Existe renovação, irmãos Não que eu esteja dizendo Que tem que ser tudo largado Tudo liberado Liberou tudo Não, não é isso, não Você tem que pedir a Deus Renovação Renovação a Deus Para a sua vida espiritual Você não pode estar aqui Hoje Com a mesma cabeça E vou falar por mim Que eu tinha há 34 anos No Evangelho Você tem que crescer espiritualmente Você tem que pedir a Deus Renovação Para a sua vida financeira Sua vida financeira Você tem que pedir Para Deus renovar O teu pensamento No que diz respeito A tua saúde Antigamente doente Podre Quanto mais podre Você estava Mais provado Por Deus Você estava sendo Tinha gente Que até aplaudia Morrendo lá Aplaudindo E a gente sabe Que hoje É totalmente Diferente A doença Ela é maligna Ela é do cão E que você deve Orar para ela Para ela não Contra ela Então ele diz Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para quê? Para que experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Se eu tenho Aquela cabeça Do passado Irmãos No que diz respeito A vida financeira Eu não vou ver Ali na frente O que Deus tem para mim Eu não vou conseguir Desfrutar daquilo Eu vou viver sempre Com aquela cabecinha Pequenininha Com aquele entendimento Menor que um grão De mostarda E eu não vou conseguir Crescer Se eu tenho A cabeça O pensamento No que diz respeito A saúde Lá do passado Ou aquilo Que o mundo Traz Eu nunca vou conseguir Enxergar o milagre Da cura Na minha vida No meu lar Na minha casa Na minha família Nunca vou conseguir No que diz respeito A tua vida material Se a tua cabeça Não foi renovada Ou se você Continua pensando Naquilo que o mundo Te fala Naquilo que ele Mostra para você Você nunca vai Conseguir ensinar Por exemplo Um filho teu O que é ter Abundância de Deus Você sempre vai Ficar no Pouquinho Tá bom Vende o almoço Compra a janta Vende a janta Para tomar o café Da manhã E vai continuar A vida assim Você não vai conseguir Deslanchar Ele disse Não vos conformeis Com esse mundo O mundo é derrota O mundo é fracasso O mundo é necessidade Em todas as áreas Da tua vida Qualquer parte Casamento Se você não Renovar a sua mente No que diz respeito Ao casamento Eu vou te ser sincero Nem entre em casamento Porque não vai dar certo Já estou falando aqui Para você Declaradamente Não vai dar certo Agora você tem que se renovar Em Cristo Em Cristo Jesus É que eu me renovo Amém Jesus? Não A minha cabeça É avançadinha Não Eu me renovo No Espírito de Deus Certo? No Espírito Santo De Deus Tinha gente Antigamente Que casava Porque o pai Arrumava casamento Para o filho E não estava nem aí Se ia ser feliz Se não ia Se ia dar certo Se não ia O problema é seu Vai lá e casa Mas por quê? Troca de favores A coisa tem que ser renovada Amém Jesus? Por quê pastor? Porque se eu não me renovo Em Cristo Diz aqui o versículo 2 O final Para que experimenteis Qual seja A boa, agradável E perfeita vontade de Deus Eu nunca vou saber Qual é a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Para nenhuma área Da minha vida Nenhuma Área Da minha vida Amém? Amém? Abra sua Bíblia Lá no livro de Primeira de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Bendito seja Bendito seja O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande o quê? Misericórdia Nos gerou De novo Para uma vida de Esperança Para mim ter esperança Eu tenho que renovar A minha mente O meu coração No Senhor Jesus Cada dia A Bíblia não diz que cada manhã Cada dia é uma nova unção Cada dia é uma nova renovação Cada dia é uma nova vida Cada dia eu mudo Cada dia eu sou melhor Do que o dia que ficou para trás Tem gente que continua Com aquela mesma cabecinha Continua naquele mesmo Entendimento Não, mas para mim está bom Não é o que o Senhor prega Bom, se é o que eu prego ou não Aí já é um problema teu com Deus Eu estou te falando a verdade Você quer aceitar Amém? Você não quer O problema é teu Você vai continuar Levando a vida que você está Eu estou te mostrando Dentro da palavra de Deus E quem colocou isso na Bíblia Não fui eu Foi o Espírito Santo de Deus Então eu acho que no mínimo Você deveria dar um pouquinho mais De ouvido a palavra de Deus Irmãos Você tem que se renovar Você tem que aprender a crescer A querer A sonhar A vir lá na frente Na sua vida Porque aí você vai ver Qual é a boa Qual é a perfeita E qual é a agradável Vontade de Deus Para a sua vida Ah, pastor Aqui para mim Eu estou vivendo Não, eu estou vivendo Não Eu tenho que viver uma vida Porque Jesus disse Que ele veio Ele veio para que eu tivesse vida E vida com Qual a área da vida? Todas as áreas da vida Então eu tenho que ter abundância Em todas as áreas da vida Eu tenho que ter abundância No meu casamento Eu tenho que ter abundância Na minha família Eu tenho que ser abundante Na vida financeira Eu tenho que ter abundância Na minha saúde Amém, Jesus? É, mas eu vou levando Pois é Porque você não se renova E você continua Com aquela cabecinha Pequenininha Lá de 1900 E sei lá o quê Lá para trás Que nem entendimento Das coisas de Deus Não tinha Volta a Bíblia No livro de Isaías Capítulo de número 57 Isaías 57 Versículo de número 10 Na tua comprida viagem Te cansaste Mas não dizes Não há esperança O que buscavas Achaste Por isso Não adoeces Você acha que doença Ela é só Física Por que que uma pessoa Às vezes Ela Não é todas as vezes Isso não é uma regra Que eu vou te falar Mas por que que às vezes Uma pessoa não é curada De uma enfermidade Porque ela não renovou A mente O coração dela Em Cristo Se ela tivesse renovado Ela saberia Que o Senhor Carregou sobre si Suas dores E enfermidades E pelas pisaduras Ela já foi cerada Ela ia brigar Contra aquela doença 24 horas por dia Não é regra isso Mas é uma grande maioria Por que que uma pessoa Né Não vai Eu me lembro Que um casamento Que eu fiz Algum tempo atrás Eu falei para o pessoal O seguinte Casamento Não é aquela coisa Do passado Certo O homem É o cabeça Ele manda E desmanda Não manda nem Na vida dele Irmãos Como é que ele manda Na vida do outro Hein Não passou Mas ele é que faz Isso é coisa Para machista Meu irmão Amém Jesus Tem coisas que O homem decide Não tenha dúvida Quanto a isso Mas um casamento Para ir bem Os dois Serão Ixi Está ruim Eu acho que a maioria Que não é casada Né Mas vamos de novo Os dois Serão Uma só carne Então é Uma só decisão Um só pensamento Um só sim Um só não Amém Jesus Senta E discute Vai Não vai Não é briga É discutir Certo Não é assim Não Não é assim Não Porque a Bíblia diz isso Porque não diz Mas não A pessoa vai Quer tomar decisão Não dá certo Não vai para frente São duas cabeças Agora pensando Não é uma mais Amém Jesus Vida financeira Saúde Trabalho Relacionamento Pessoal Com conhecidos Com amigos Com colega Com tudo Ele diz assim Olha Na tua comprida Viagem Te cansaste Mas não Diz Não há esperança Bem Por que que eu acredito Que há esperança Porque eu renovo A minha mente E o meu coração A cada dia Na palavra de Deus Eu posso estar passando A dificuldade que for Eu posso estar enfrentando A diversidade que for Eu vou dizer Não Há esperança Tem condições Por que que eu bato o pé Por que que eu resisto Ao diabo Para que ele venha Fugir da minha vida Porque eu renovo A minha esperança No Senhor Eu sei que lá na frente Eu sou mais do que vencedor Digam graças a Deus Tem que se renovar Irmãos Tem que crescer Espiritualmente Tem que largar a mão Desse povo Que vive no fracasso Vive com aquele Pensamentozinho Derrotado Vive com aquela coisa Que 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 tá bom Tudo tá bom Tudo tá bom É tudo miséria Desgraça Porcaria Não mas tá bom Pastor O senhor tem que entender Não não tá bom não Pra mim o que tá bom É o que Deus determina Dentro da palavra dele Pra mim E o que ele determina Pra mim Meu irmão Não tem limite Primeira carta aos corintios Acharam? Capítulo 2 De primeira carta aos corintios E eu falei tanto desse versículo Aqui na igreja Acharam? Versículo 9 Eu quero ouvir a sua voz Então no já Você vai ler bem alto Amém? Senão a gente para No meio do caminho E começa tudo de novo Tá bom pessoal? Mas Amém? Amém? Aquilo que os teus olhos Não viram Aquilo que os teus ouvidos Com toda a idade que você tem Tem uns tem mais Outros tem menos Mas o teu olho não viu Até hoje Teu ouvido não ouviu até hoje E aquilo que nunca veio como Propósito Sonho No teu coração E diga-se de passagem Que o ser humano É movido por sonhos Todo ser humano Sonha todo dia Querer, fazer, adquirir Comprar, ir, voltar Todo ser humano Então o Espírito de Deus Diz assim Olha Aquilo que o teu olho não viu Que o teu ouvido não ouviu E aquilo que nunca veio como sonho Sonho No teu coração É o que Deus tem preparado Para você Amém? Olha que eu já medito Nesse versículo aqui Há anos, irmãos Eu nunca passei disso Eu não entendo Já até questionei a Deus Deus Eu queria entender mais Esse versículo Sabe até onde eu cheguei Nesse versículo? É infinito Não tem limite É aquilo que o teu olho não viu Que o teu ouvido não ouviu E que nunca veio como propósito Ao teu coração Você está achando Que você quer isso aqui Isso aqui É o grande É o melhor Para você Coitadinho de você Meu irmão Você precisava ler Efésios 3.20 Ele tem muito mais Além daquilo que pedimos Ou pensamos Diga a graça a Deus Você pode ir no mais alto Qual é o nível mais alto Do pensamento Inter Eu não sei Mas digamos que nós chegamos lá Deus está olhando para mim Para você E está dizendo Coitadinho de você Eu tenho isso Vezes mil Mais mil Vezes mil Mais mil Vezes mil E não tem fim a coisa Amém Jesus? Mas eu tenho que me renovar Irmãos Eu tenho que querer crescer Eu para mim ser uma pessoa Abundante financeiramente Eu tenho que querer ser abundante Amém Jesus? Eu para mim ser curado Ter a cura divina Eu preciso querer E acreditar na palavra de Deus Eu quero ter um lar Uma família abençoada Eu preciso querer Ter um lar e uma família abençoada Ah pastor Mas eu quero e não tenho Talvez você queira Mas nunca agiu para isso O querer Todo o querer Vem Junto com o Agir Eu tenho que fazer Eu vou orar a Deus Deus A pregação de segunda-feira passada Do pastor Deus me abençoa financeiramente Você acha que ele vai te abençoar Ou não vai se você pedir a ele? Sim ou não? Sim, é lógico que ele vai Mas aí como é que ele abençoa? Você fica parado numa esquina Mas tem a esquina certa Deus Eu estou lascado Não é assim? Financeiramente está tudo danado Do meu lado Deus me ajuda Dez minutos depois Você vê aquele ventão passando O anjo A asa do anjo que passou perto Aí o anjo vem Põe do seu lado Põe do seu lado uma pasta preta E vai e paga as suas dívidas Acabou o dinheiro? Você volta lá Deus acabou Vem outro anjo Não é assim que acontece? Pois é, né? Que maravilha Então ele não vai te dar O dinheiro na mão Ele vai te dar oportunidade Para adquirir o dinheiro Você vai ter que trabalhar Quem vai trabalhar é você Quem vai ter que ir lá Acordar de manhã E entregar E fazer E voltar E levar E esfregar E sei lá o que É você Mas aí Com aquele toquezinho De Deus Se eu não renovo A minha mente Eu nunca vou chegar lá Meu irmão Eu nunca vou chegar lá Amém Jesus? Se eu não renovo A minha mente Chega alguém doente E diz para mim Ore por mim Mas espera aí Eu não acredito Nem para mim Como é que eu vou Orar para os outros? Não vai acontecer Se eu não acredito Para mim Vai acontecer para os outros E aí é por isso Que a maioria não faz Porque não tem a mente Renovada Porque não acredita No poder de Deus Amém? Por que que você acha Que o mundo aí fora Diz Que família Casamento É uma instituição Falida Você sabe o que é isso Irmãos? Faliu Casamento é É bobeira Hoje em dia Segundo o que dizem Por aí Porque não são renovados Vê um filho de Deus Para você ver Irmãos Que verdadeiramente Anda na vontade de Deus Na palavra de Deus Amém Jesus? Não é instituição não Tem casais aí Com 40, 50 anos juntos Não é instituição Derrotada Falida Atrapalhada não Eu tenho mais de 30 anos Junto com a minha mulher E a cada dia Fica melhor E eu vou te falar Uma verdade Eu se eu soubesse Que casamento era bom O dia que eu nasci Eu tinha casado com a Wanda Pode Vocês dão uma risada Mas é verdade Amém Jesus? Cada dia é melhor Cada dia fica melhor Mas por quê? Porque a cada dia A gente se renova em Cristo No Espírito de Deus Irmãos Digam graças a Deus Vai lá para Isaías Capítulo de número 40 Tem que renovar a cabeça Meu irmão Você trabalha de quê? Ah, eu trabalho aqui Fazendo, levando, entregando Tá Qual é o maior cargo Lá no seu trabalho? Ah, pastor Sei lá É o gerente É o supervisor É um sei o quê Por que você não está lá? Hein? Então, pastor Mas é porque A formiga falou Não tem nada a ver Por que você não está lá? A Bíblia não diz Que serás cabeça e não cauda Só estarás por cima e não por baixo Por que que naquele local Onde você trabalha Não é você Quem dita as ordens Porque você é a luz E tem a palavra de Deus Não, pastor O local que eu trabalho O cargo maior é o meu mesmo Porque eu sou proprietário daquilo lá Tá E por que que não é melhor aquilo lá? Por que que não está melhor? Por que que não cresceu? Por que que não desenvolve? Por que que começou daquele jeito E está daquele jeito Já faz anos até hoje? Por que que a coisa não vai, meu irmão? Então, eu não tenho muita lá pretensão Tá bom Não renovou, irmãos Não renova a mente Não renova a coração Não renova o espírito Não renova a alma Em Cristo Vai ficando naquilo lá, irmão É sempre daquele mesmo jeitinho Daquela mesma forma Você tem que querer, meu irmão Para Deus operar na tua vida Você tem que querer Amém? Diz assim em Isaías capítulo 40 Versículo de número 31 É outro versículo que você deveria grifar na tua Bíblia E nunca mais largar dele Mas os que esperam Mas os que esperam Em quem? No Senhor São aqueles que se renovam A cada manhã Digam graças a Deus Os que esperam no Senhor Renovarão O que? Suas forças Por isso que o Filho de Deus Por isso que o Filho de Deus Não desiste, irmãos Por isso que o Filho de Deus Passa o que passa Toma pancada do jeito que for Continua de cabeça erguida Perante o Espírito de Deus Amém? Ele se renova no Senhor É... Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas Como águias Correrão Mas não se cansarão Caminharão Termina, igreja? A renovação faz você estar acima de qualquer problema, irmãos Amém? Você sabia que quando as tempestades vêm Forma aquele tempo fechado Tempestade mesmo E que tudo escurece Que vai Começa trovão Raio Relâmpago De tudo quanto é jeito Você sabe o que a águia faz, irmãos? Ela vai acima das nuvens Ela está acima Da tempestade Por isso é que a palavra de Deus diz Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Eu tenho que renovar A cada dia Eu vou me renovar em Cristo A cada manhã Eu tenho que acordar amanhã E falar Deus, obrigado por ontem Eu passei por ontem Ontem foi domingo Eu fiz três reuniões na minha igreja Bendito seja o teu nome Eu orei não sei por quem Determinei Mas hoje, segunda-feira, Deus Eu já vou declarar aqui Estou abrindo o olho agora Hoje Vai ser melhor do que ontem Terminou a segunda? Dormi Na terça-feira Deus, obrigado Por segunda-feira Eu fui Eu voltei Eu trabalhei Eu enfrentei a diversidade Sabe aquele Joaquim Manuel Lá me tirou a paz O Senhor sabe, não é Deus? E Ele sabe Então Deus Mas olha Eu vou declarar Que hoje Terça-feira Vai ser melhor do que ontem Segunda Você tem que se renovar A cada dia, irmãos Amém? Renova O seu coração E a sua mente No que diz respeito A sua própria vida Sua vida espiritual Sua vida espiritual Renove a sua mente E o seu coração No que diz respeito A sua casa Sua família Seu trabalho Sua saúde Sua fonte de renda Por que, pastor? Porque se não Como é que Deus Vai te abençoar? Hein? Eu estava falando Com o pessoal Esses dias Moram numa cidade Aqui do interior E A mulher estava falando Para mim Estava eu e a Wanda Conversando com ela Ela disse Ah, pastor Mas o local aqui É muito judiado É muito pequenininho O povo aqui É um povo Trabalhador É um povo Não sei o que Tá bom Eu falei Irmã Eu vou Eu não moro aqui Na sua cidade Mas eu tenho Uma mania de Às vezes Esfuçar a internet Procurar saber O que é O que é Onde é O que tem Eu falei Falar onde é Franca Onde é Oitocentas Fábricas De calçados Sem contar As fábricas De calçados Que tem na sua cidade Existem centenas De milhares De banca De pesponto Que se ganha dinheiro Com isso Certo? Bom, numa cidade Necessitada Falida Derrubada Como é Que mantém Oitocentas Fábricas De calçados É esquisito Isso aí, né? Pois é Eu falei Você vê A sua cidade Abre um loteamento Aqui Eles abrem Hoje Amanhã Já não tem Mais nada Vendeu tudo Isso porque O povo é fracassado Imagina se fosse Um povo bom Não é verdade? Eu falei Você veja bem Quantos prédios E construções E galpões E tudo Que está sendo feito Na sua cidade Cada lugar Que você vai É um prédio De vinte Vinte e poucos andares Falei isso Porque o povo Só anda com moedinha No bolso Você concorda comigo? Aí eu falei Para ela Nós estávamos Passando numa rua A Wanda viu Lá uma loja Que é Essas lojas Que vende Como é que dá o nome? Que vende Várias marcas de roupa Tem um nome que dá isso Multimarcas Multimarcas Estava escrito lá Bem grande Mas num painel Que eu vou te contar Uma coisa Meu irmão Entendeu? Vai o nosso salário E mais alguma coisa Só para fazer o painel Das Lu Que é uma marca De roupa feminina Que tem em São Paulo Que é tremenda Eu falei Vende até das Lu Aqui E isso porque O povo não tem dinheiro Eu fico pensando Se o povo Tivesse dinheiro Eu falei Sabe Sabe qual é o seu problema Minha senhora? Que a sua mente Não é renovada A senhora não consegue Olhar Com os olhos Do Espírito de Deus A senhora não chega Nem perto Disso Que eu acho Que na realidade Conseguir olhar Com os olhos De Deus Eu acho Que nós vamos Ter que crescer Muito na nossa vida Mas a gente Tenta chegar perto Meu irmão Amém Jesus? Eu falei Você não passa Nem perto Tua cabeça O tempo passou As coisas passaram A vida passaram Mas a tua cabeça Está lá atrás Na derrota No fracasso No sofrimento Naquilo que você Já passou na vida Naquilo que você Não comeu A vida hoje é outra Mudou Você é de Jesus Você tem Deus Renove o teu pensamento Renove o teu coração Deixa Deus Te mostrar Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade dele Para a sua vida Caso contrário Você não vai chegar A lugar nenhum Você vai continuar Nesse batidão De vida E vai 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 A pessoa se acomoda Na vida espiritual Irmãos Não pode Se acomodar Na vida espiritual Amém Esse é o recado De Deus Para você Senhor meu Deus E meu amado Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu venho diante Da tua presença E eu venho pedir Para que essa renovação Aconteça na minha vida A cada dia E na vida do teu povo Na vida Na vida destes Que aqui estão E na vida Meu Pai Daqueles Que agora Participam Desta Desta pregação Desta reunião Comigo Aonde quer que estejam Comece uma renovação Uma renovação Meu Deus Na mente E uma renovação No coração Não é aquilo Não é aquilo Meu Deus Que o mundo diz Não é aquilo Que vemos Com os nossos olhos Carnais Não é aquilo Meu Pai Que diz respeito Aos sintomas Sentidos Aos sentimentos Que temos Mas é o que diz A tua palavra É o que diz A tua verdade A respeito Da nossa vida Então meu Deus Que sejamos Renovados Transformados A cada instante Para que possamos Meu Deus Alcançar a cura Alcançar Uma vida financeira Melhor Alcançar Meu Deus A paz do Senhor Alcançar Um lar E uma família Extremamente abençoados Pelo teu Espírito Santo Poder de Deus Venha derramar A tua bênção Em cada coração Venha fazer Com que estes Corações Sejam meu Pai Transformados Pelo teu poder Espírito Santo Eu os abençoo Eu os coloco Em tuas mãos E na certeza Desta bênção Eu te agradeço Para a glória Do teu santo nome Que assim seja Amém E amém Jesus E toda a igreja Diga graças a Deus E vamos aplaudir Ao Senhor Mas bem forte igreja Em o nome do Senhor Jesus Amém Jesus Digam graças a Deus Você tem que ser Renovado A cada dia Amém Esse é o recado De Deus Para você Amém 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 Amém